Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar um vlog do final de semana pra vocês. Esse final de semana é de carnaval, mas eu não costumo sair nem nada. Porém, a minha prima, as minhas duas primas vão vindo aqui pra casa, a minha irmã também, com as crianças, e a gente vai fazer tipo um piquenique pra eles. Eu comentei no último vídeo, né? Então eu vou tentar gravar algumas coisinhas pra vocês de hoje, do nosso piquenique, e também amanhã, domingo, que eu não sei o que eu vou fazer direito. Falei pra minha mãe que eu preciso na minha avó, então eu não sei, talvez eu vá lá. Mas bora lá pro meu final de semana, tá? Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da Ká. Eu preciso, primeiro de tudo, limpar essa casa. Tá uma zona, mas os lençóis eu já troquei ontem, a roupa de cama, né? Mas eu vou arrumar aqui, limpar o chão, arrumar essa bagunça. Partiu. Oi, tudo bem? Gente, não tô conseguindo gravar nada pra vocês, tipo, limpando a casa, sabe? Porque... O cabelo tá ótimo. Porque se eu gravo, eu fico muito tempo. Então eu preciso fazer as coisas mais rápidas hoje. Tô pegando água aqui, enxando a jarra de água pro churrito, pra colocar no potinho dele. Ai, tô horrível. Vou colocar mais um pouco. E... Já já vai aparecer aqui, tá? Mais calma. Pra atualizar esse vlog. Tomando uma aguinha aqui. E já fiz quase tudo. Só falta lavar o banheiro, colocar as coisas no lugar e lavar a louça. Terminei de limpar a casa. Deixei aqui um negócio ali que eu acho que eu vou usar. Separei aqui alguns potinhos pra colocar os doces, salgadinhos, as coisas dentro. O lençol também, pra colocar lá no quintal. Enfim, tá tudo limpo. Só falta... Guardar aquelas coisas lá do banheiro, que tá pra fora, que eu acabei de lavar o banheiro. Então eu preciso que ele seque pra eu não guardar as coisas de volta. Olha quem já tá aqui. Vem cá, Alice. Fala oi, galera. Você tá com saudade de você? Será? Pergunta. Tá com saudade de mim? Eu tô com saudade de você. Tá com saudade de você? Tá com saudade, Théo? Dá oi. Que lindo. Olha lá. Fala oi, tia. Eu já cheguei tirando a roupa, que eu tô com calor. Aqui está o nosso piquenique, todo bagunçado. E agora temos um chuveiro de praia aqui. E o Théo já está aproveitando. Tá aproveitando já, Théo. Théo e Riff. Olha quem chegou. Fala oi, Sofia. Dá tchau assim. Ó, fala oi. A Sofia, eu vou passar glitter nelas agora. Você quer glitter, Alice? Que cor que você quer? Não, não. Não, não. Não, ele tá com... Só mesmo um pouco. Rosa? Que cor que você quer, Sofia? O rosa também? Vou passar igual, então. Tá bom? E a pessoa que vocês não conhecem. E a pessoa que vocês não conhecem... Agora eu vou conhecer. Não. Olha o meu estado. Olha isso. Intimidade é tudo, né? Faz de conta que você me pegou desprevenida. É. Então, a pessoa que vocês não conhecem, eu vou conhecer agora, a Isabelle. Já falei muito dela aqui no canal, mas vocês nunca tinham visto ela. Morrendo de vergonha. E ó, gente, pintei meu cabelo. Passei spray no cabelo de todo mundo, mas esse negócio é um pó. Ele sai na mão. Ih, já não tem... E a Alice ali na piscina dela. Não tem uma caixa de massa. Se alguém adivinhar o que tá escrito aqui... É, dá pra entender. Não dá pra entender mais nada, né, Sofia? Dá tchau lá. Tchau. Deixa eu espirrar em vocês, vai. Pera aí. Uh! 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 Ó, o neném já dormiu, já acordou. O que é isso? Vai destruir a casa? A Alice jogando as coisas. Já dormi, já acordei, pessoal. A Alice não joga. Ó, vou filmar vocês uma alquilhação. Olha aqui. Hum! É, agora você dá risada, né? Faz carinha de anjo. Não, mãe. Dá risadinha, pessoal? Dá uma risadinha, amor. Ó, a mulher precisa não escureir. Hum! Oi, gente. Voltei. Tô lá acabada. É... Já foi todo mundo embora. Não consegui gravar muitas coisas pra vocês, mas as crianças se divertiram muito. Adoraram. Tomaram banho de chuveiro, brincaram com espuminha, enfim, foi bem legal. E esse cabelinho aqui, af... E foi bem legal, eu gostei bastante. Vou continuar gravando pra vocês, tá? Porque é vlog no meu final de semana, então vou continuar gravando hoje e amanhã também. gente, gente, até esqueci de atualizar o vlog aqui. Tô aqui deitada, faz tempo caindo de sono, vai dar meia-noite. Ai, a gente pediu uma pizza pra comer, tá demorando pra chegar. Ai, eu tô com muito sono. Tô aqui de sono. que bom. Tá morrendo de sono. Eu quero chegar logo pra eu comer e dormir. Meia-noite e vamos comer pizza. Calabresa especial e portuguesa, que eu amo. Acordei, nossa senhora, que preguiça. Acordei e... Não sei o que eu vou fazer hoje. Não sei, não sei mesmo. Apareci no meu vlog. Mal tô gravando direito, né, que eu não tô fazendo muita coisa hoje. Na verdade, eu não tô fazendo nada. Estamos indo pra casa da minha sogra almoçar. E eu tô mais de fome, pra variar, né? E partiu. Chega lá, eu gravo o nosso almoço. Se eu lembrar. Eu tô bem esquecida. Tá aqui. Oi, gente. Já estou em casa. Apoiei o celular de qualquer jeito, que o tripé tá bem do lado. Mas apoiei de qualquer jeito. Só pra dizer que eu já estou em casa. Acabei de tomar banho. Tô aqui de toalha ainda. Fazer minha rotina da noite. E hoje faz duas semanas que eu tô cuidando direitinho da minha pele. E estou vendo resultado muito bom. Ih, caiu. Eu disse, apoiei o celular de qualquer jeito. Tô passando aqui o meu tônico. E em seguida, vou passar o meu creme facial noturno. E só isso. Minha rotina da noite é essa. Lavei o rosto num banho. Passei o tônico. Tô passando, no caso. E vou aplicar o hidratante. Olha ela aparecendo no dia seguinte pra encerrar o vlog. Gente, vim aqui encerrar, tá? Já virou até costume meu deixar pra encerrar no dia seguinte. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece, tá? E se é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo. Um beijo pra vocês. e até o próximo vídeo que também é vlog porque hoje eu também estou fazendo vlog. Beijo, gente. Tchau. Tchau.